Muito feliz em tudo cara Eu sei que não dá pra entender mais Não logro não ficar feliz quando uma pessoa É você mesmo na minha live Tipo, uma pessoa utiliza tempo da vida dela Que nunca mais vai voltar Para gastar em me conhecer cara Tá ligado que tinha pessoas que faziam Uma fila gigante para me conhecer cara Não, isso para mim é um presente O maior presente que uma pessoa pode ter Mais que o dinheiro, mais que qualquer coisa O simples fato de uma pessoa querer investir Seu dinheiro em te conhecer Na minha visão mais pura que isso Muito doido cara Muito doido E não era, tipo, não era um ou dois Era, mano, havia muita gente Não posso gritar, verdade